Hoje nós estamos no sítio Recreio IP, aqui em Goiânia, porque vários pais e mães entraram em contato com a nossa produção para falar de um problema muito sério. Crianças do primeiro ao nono ano aqui da região estão simplesmente sem estudar. O motivo é que a van que sempre passou por aqui, pegando as crianças e levando até as escolas, simplesmente parou de passar. A população fica aí na mercê, não sabe mais o que fazer, porque eles não tiveram sequer aulas online, na época da pandemia, do auge mesmo, porque na região não pega internet. Agora que as aulas voltaram, eles estão enfrentando esse problema. A dona Andréia é mãe de três filhos e a situação não está nada fácil para a senhora, né? Está não, porque a gasolina está cara e nós não teríamos condições de estar arcando para estar levando eles para a escola todos os dias. Inclusive, você ainda tem um filho na sétima série, né? Época importante, que também não está estudando. Está não. Não tiveram aula online por esse motivo, é que nós moramos em área de chacra, que não tem internet. Não só eu, mas vários moradores daqui estão com esse mesmo problema. Então vocês precisam que a van volte? Precisa, porque já ficaram tanto prejudicados aqui, né? Aí, enfim, volta às aulas é o mesmo problema. Você na sétima série de saudade dos amigos pensou, agora vou voltar para as aulas? Pensei, né? Saudade. Eu saí de uma escola para pegar a van. Agora, eu voltei para lá, a van quebrou, agora prejuízo. Quando foi a última vez que você foi à escola? Três semanas atrás, na sexta-feira. E depois? Nunca mais. E a professora liga? Vocês estão em contato com eles? Não. Então estão pensando que você desistiu? Pensou, está pensando. Mas não, né? Não, não estou desistindo. Gosto de estudar? Gosto, gosto muito. Ainda mais eu que estou na sétima série, é importante para mim. Mas o problema, ele é bem maior, são vários pais mesmo, literalmente desesperados, sem saber o que fazer. Quando a sua filha acorda, mãe, quero ir para a escola, o que você responde? Fala, não tem van, a van está estragada, ela entra em desespero, mesmo assim ela fica chorando, querendo ir para a escola. Não tem como ir, porque a van está estragada. É uma situação difícil? Difícil. A senhora tem noção, né, da importância dos estudos? Muito. Porque se não aprender agora, quando que vai aprender? Nunca. O único recurso é a escola, que nós temos que dar para eles é os estudos. O senhor estava me dizendo assim, que não tem conversa, não tem explicação, não aparece a van. Não aparece, então como fala assim, para a gente fica difícil, que eu tenho que parar, eu tenho que ir para o serviço. Então fica na contramão de eu sair do serviço nesse horário, para ficar levando ele. Porque fica muito pesado para a gente, porque ir com a van é uma boa, bom socorro para a gente, a van, porque ela ajuda a gente bastante, como fala assim. A gente não tem como a gente ficar diminuindo o horário de serviço, para levar o menino. E com ela é o que nós estamos precisando. O Pedro está na terceira série, tem oito anos e tem um recado, né, Pedro? Quero voltar a estudar e cadê a van. Cadê a van, Pedro? Não sei. E cadê a van? Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo por aqui. Agora, os estudos estão cada vez mais atrasados. Essas mães e esses pais estão indignados, porque a situação do jeito que está, não pode ficar. E aí, os estudos estão cada vez mais atrasados. Então, o paciência das fitas, não pode ficar, não pode ficar. E aí, os estudos estão cada vez mais atrasados.